Porque depois de tanto tempo, sejam muito bem-vindos ao 18º episódio de The Sgowne no nosso Patflix. Teve até intro, mano. Vambora, manos! Patif, tá gostando do jogo? Me parece que tá um pouco arrasado. O jogo é um pouco esticado, né? Então já vamos começando falando isso, sim, ele é um pouquinho esticado. Mas é um jogo bom, é um jogo bom. É um jogo muito bom. É um jogo bom, é um jogo legal. Eu estou empolgado. Mas ele é esticado, né? Ele podia ser um pouquinho mais curto e ainda melhorar o desenvolvimento de alguns personagens. Mas de maneira geral, ele é um jogo bom. Ele é um jogo deveras divertido, certo? Então vamos embora. A missão já está aqui do lado. Até em cima da montanha e eu tô sendo, tipo, burraço. Não, é aqui, ó. Opa! Vamos embora. E aí, Weaver. Ah, soldado St. John. Entra, cara. Olha só o meu. Lá doceano. É, adorei o que você fez aqui. Não é do caralho? Não sei o que fariam se eu tivesse falhado. Uma caverna mais fria. Naquele lado. Eu tô ligado. Sabe, ela não gostou. Menos até do que eu. Não gostou mesmo. Quer alguma coisa? Cara, de boa. Ah, espera aí. Tem uma coisa que pode arranjar pra mim. Ouviu? Ouviu o quê? Exato. Nada. O coronel não é muito de música, se é que não sabe. Acho que é menonita ou algo assim. Não, é dança. Espera. Ah. Menonitas, eles adoram músico. O problema é que a dança... Esquece, tá? Não brinca. Que seja, cara. Eu preciso de um MP3, fones de ouvido, qualquer coisa. Um som. Tá de zoeira? Eu tô de zoeira? Ok. Valeu. Aumentei, desculpa. Tava baixo. O décimo dezoito foi excelente, né? Eu nem consegui ver a historinha. Porque, mano, vocês ficaram falando do décimo dezoito. Enfim, né? O pessoal que tá vendo só a gravação do Patflix aí, o chat tá zoando. Porque, pelo jeito, eu falei décimo dezoito. E pior que é um meme essa porra, né? De falar décimo dezoito, décimo dezenove. Mas pior que dessa vez foi automático, né? Existe esse meme aí pela internet lá fora. Mas eu falei total sem querer. Hum. Tem a galera falando que o jogo está baixo. Deixa eu ver. Cara, em teoria... Oh, meu Deus. Eu não peguei a missão. Eu aumentei. Tava baixo, mas eu aumentei. Dá pra aumentar mais ainda. Eu vou aumentar um pouco mais, então. Vou baixar o meu retorno só. Aí. Tá no máximo. Agora deve estar bom. Talvez agora vocês não escutem minha voz por cima do jogo, certo? Mas, beleza. Se isso melhorar a experiência de vocês, pra mim, está valendo. Tem uma marcação de objetivo. 1.3 quilômetros. Pra lá. Ah, tá. O MP3 vai estar por aqui. Ok. Mas é que eu posso já pegar a próxima missão. Eu me antecientei. Vou focar em pegar essa missão aqui. Que a gente já sai com as soluções. Beleza. Equilibrei um pouquinho o som. Pra não deixar estourado. E vambora. Partiu. Episódio 18 do Patflix. Ai, meu Deus. Até travei agora aqui. Vé de rir. Começamos. Começamos. Ai, ai. Eu baixei um pouco. Tá bom? Acho que agora vai melhorar. Vou na horada. Ele vai ter que estar com a minha voz. Ah, senhor. Eu estava... Sabe, quando eu era jovem, a gente costumava explorar cavernas. Procurando pinturas rupestres, gravuras dos Modocs e outras tribos. Bem antigas. Sabe, eles nunca viveram nestas cavernas, os pagãos. No frio e no escuro. Mas olha pra nós. Olha a que ponto chegamos. Ah, coronel. Eu estava... O soldado que trabalhava com os tenentes Whittaker e Weaver, o soldado que você substituiu, desertou. Ele invadiu meus aposentos e levou minha cópia pessoal da Bíblia Sagrada. Eu quero ela de volta. Sim, senhor. Eu marquei a última posição dele no seu mapa. Dispensado, cabo. Vambora. A que ponto chegamos? 74 e o Wizard me deu o negócio. E ele marcou a posição no meu mapa. Então foi bom já pegar esse objetivo logo de cara, né? Ouça o discurso do Coronel Garrett. Eu não escutei um discurso. Eu não sei se no final das contas vocês ficaram... Mas é que é muito chato o discurso dele, né? Caralho, eu odeio essa base militar, velho. Mas a base nem que eu não odeio esse túnel, velho. É muito desnecessariamente grande, né? Tá com atenção aqui, general. Isso aqui não tá com cara de alface não, porra. Eu já estive fazendo. Eu sei como é que é. Tá ligado, né? Vocês estão ligados. Vocês estão ligados na minha fazenda. Olha lá. Teve vídeos. Porra, tô mais perdido que não sei o quê. Acabou a minha energia dentro da caverna. Ok. Ai, ai. Aqui eu peguei a missão do maluqueira lá. Eu acho que é por aqui. Por aqui, achei. Eu vou precisar bater a moto antes de ir. Beleza. Há pouco tempo, eu estive aqui neste palco, em luto pela perda do Capitão Jiménez, nosso único médico e meu grande amigo. E por qual grande propósito o Capitão Jiménez pereceu para que um viciado, um arremedo inútil de ser humano, pudesse se trocar. Jiménez morreu... Ah, já deu, né? Beleza. Beleza. A gente tem bastante missão de exploração agora. São duas main quests de exploração. Essa é do tal da cicuta aí, que eu preciso pegar, né? Tem aqui caçador de recompensas. Tem uma caçadora de recompensas ali. Eu ainda não posso ir lá para a parte norte do mapa. O que é que estão minhas missões? Espera aí, deixa eu ver. Bom, Dani. Aqui é a oficina. Deixa eu ver se ele troca. Ele não troca a pintura. Eu vou ter que ir lá no outro para trocar. Ok. Não pode ir para que nem vou trocar, hein? Depois a gente troca. Cabo Sanjão, Jeek. Até mais. Cabo Sanjão, Jeek. Até mais. Coronel Garrett. Por que está com o coronel marcada? Não, tudo bem. Não dá nada. Deixa eu ver se tem um fast travel por aqui. Caraca, velho. Tem três locais de pesquisa da Nero aqui. Dá para dar uma bela... Olha, aqui tem missão, hein? A gente vai ficar um tempo agora aí limpando tudo. Ai, mano. Espera aí. Antes de... Cabo Sanjão. Cabo Sanjão. Aqui é o meu parceirinho. Não gostou do que está vendo? É só pedir. Na verdade, eu estou com munição, né? Então está tranquilo. Mas eu acho que eu vou trocar a Barret, por enquanto, pela minha besta. Nossa, mas que prejuízo, hein, mano? Mas eu vou trocar, porque com a besta eu consigo fazer virotes. Ó, virotes. De fogo. Ah, qual é, cara? Proficialmente. Eu já tenho seis. E como eu estou indo por um pico cheio de periquito... Eu vou tentar acabar com esses periquitos. E, mano, eu vou precisar limpar algum... Ah, mano, ali tem a última infestação, hein, velho. Essa aqui é a universidade, não é? É, ó. Nossa, velho. A gente vai fazer esse episódio que o Patflix vai ser limpando aquele lado do mapa, né? A gente se vê, né? A gente limpa rapidão o resto da universidade. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente não conseguia entrar na universidade, porque tinha aquela missão para fazer da Sarah. A gente fez a missão da Sarah no último episódio, né? Para quem também faz tanto tempo quanto eu e não lembro que rolou, quem estava esperando eu voltar para, né, continuar aí no Patflix, a Sarah foi presa, né? Não presa. A galera suspeitou de movimentos estranhos entre ela e o Dick e colocou ela para trabalhar dentro do... daquela caverna ali que a gente estava agora, né? E colocou um guarda em cima dela, enfim. Então, assim, a coisa não está boa para a gente dentro da base militar. Então, mas porém, a gente fez a missão que liberou a universidade e agora a gente pode ir lá e terminar de limpar os ninhos. E o legal é que o limpando daqueles ninhos, a gente limpa a região praticamente inteira, né? E ali já vai ter o último laboratório da Nero. A gente já vai fechar dois laboratórios da Nero, as infestações que faltam no mapa naquela região e fazer a missão ali que é para pegar as lampinhas ali naquela região. Tá bom? Então, beleza. Então, o importante vai ser a gente realmente fazer essa limpa. E aí, já começou. Weaver? Sim, mas mal dá para te ouvir. O sinal está falhando. É essa merda de café. É até incrível ter conseguido o sinal. E aí, eu sei onde foi o chamele, que fez bem. Ok, beleza. Onde? Onde está a faculdade de estudar de uma cidade que já foi invadida? Faculdade comunitária? Aquela leste daqui, perto da rodovia 97? Beleza, mais um motivo para ir na universidade agora, que é pegar o som do Weaver. Então, assim, oficialmente, dane-se esse objetivo de agora. Vamos focar na universidade. Tem bastante coisa para fazer lá. Responda, Brian. Eu sei que está nesse canal. Vagabundo? Achei que não ia mais ouvir falar de você. O rádio estava quieto. Pois é, eu desliguei. Olha, preciso da tua ajuda. Estão ouvindo? Minha esposa. A mulher que você me pegou a assalhar. Eu lembro. Bom, eu encontrei ela. E ela está viva. Isso é incrível. Há chances dela ter sobrevivido. Não, olha, eu não tenho... Olha, eu encontrei ela. Ela está viva. Mas ela foi presa. Pela milícia. Os caras que você tinha me falado. Sinto muito. Ok, olha, eu não preciso que tenha pena de mim. Preciso de ajuda. Ela está sendo mantida em um lugar. E eu não tenho acesso. Preciso que você me ajude a tirar ela de lá. Você sabe que eu não posso fazer isso. Espera. Espera um pouco. Ok. Mas preciso que faça uma coisa por nós primeiro. Pode falar. Eu faço qualquer coisa. Deixa o rádio ligado dessa vez. Vou fazer contato. Ok, O'Brien. O'Brien. Ai, caralho. Eu queria sucata. Para poder consertar a arma que eu estou. Aqui é o Coronel Garrett. Responda. Sim, senhor. Cabo, ótimo, sim. Descobrimos outro traidor em nosso meio. Um espião que trabalha para os anarquistas. Anarquistas? De novo. Sim, você se lembra. Ele escapou antes que fosse preso. Foi perseguido rumo ao norte, mas nossa patrulha perdeu o rastro. Eu marquei a última posição onde ele foi visto no seu mapa. Precisamos dele vivo, Cabo. Precisamos descobrir o que ele estava fazendo aqui. O que ele sabe. O que o grupo dele quer. Sim, senhor. Vou fazer o meu melhor. Todos fazemos. Todos fazemos. Beleza, temos duas caças da recompensa. Cara, eu adoro esse machado, mas eu vou trocar ele. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Saco de Reaper, eu preciso de sucata, eu não tenho. Isso aqui eu uso de sucata também. Eu quero algum... Puta, todos usam sucata, sério. Isso aqui usa duas... Isso aqui, uma sucata, uma sucata... E cinco sucata. Oh, caralho. Isso aqui mesmo. Esse machado era muito bom, velho. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Vambora, vai. Vou sentir falta do meu machadinho. Tá, é naquela segunda parte do campus ali. Weaver, tô na escuta. St. John, beleza, cara. Aí, eu tava alojado em um tipo de barraca, tipo, bem no meio do acampamento. Ok. Tem como me dizer mais alguma coisa? Tipo, são todos meio parecidos. Espera. Espera, 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 espera. Ah, isso, é isso. Era perto de um mastro de bandeira, dos grandes. Beleza, a prioridade agora são os ninhos. Porra! Porra! O ninho, deve ser bem por aqui. Aqui é o Rick, pro Lago Lost. Respondam. O que foi, Rick? O que foi? Rick? Boozer! Tão ouvindo? De como chamando o acampamento do Lago Lost. Respondam. Só chamando pra ver o que mais a Eddie precisava. Ela... Puta que pariu, Rick. Eu sei lá. Ah, o... Iron Mike disse... Boozman! Rick! Ah, eu peguei um sinal do Lago Lost, velho. Manda ver. Ah, eu não queria essa briga tão fabulosa, não. Vou tentar jogar na safe. Ah, eu não queria essa briga tão fabulosa, não. Vou tentar jogar na safe. Ok. Eu tinha visto que a ligação da Rick tinha sido interrompida pela ligação do Weaver. A Fita só que ela não ligou, né? A gente interceptou a ligação dela. Eu acho que no final das contas a gente vai acabar indo pro Lago Lost mesmo. Sabia? É o lugar mais... O Ninho tá aqui, mano. Por que eu não tenho visão dele ainda? Ele é dentro. Tá, eu preciso também localizar o rádio do cara. Então, talvez se eu... Prontinho. Olha eles aqui. Deve ser isso. Ô, Truninho. Bora. Acho que vou voltar aqui pra acabar com a infestação mais tarde. Mais tarde não, filho. A gente vai acabar com a infestação aí agora. Eu só tô circulando. Bom, ele falou que ele ficou num acampamento perto da... Atalaia de merda. Ui, Atalaia aonde? Tá ali, tá ali. Tá longe para um cacete. Então não vai ser uma preocupação agora. Tá aqui. Ah, e aqui é o outro acampamento, né? Que pariu, velho. É um bagulho mais caótico que o outro, hein? Pô, cara. Será que ele... Vagabundo, tá na escuta? O'Brien! Ok. Onde você se enfiou? Não encontra nas coordenadas que acabei de passar. Desligue. O'Brien! O'Brien! Ai, Jesus, ele... Caralho. A bandeira tá ali. Ainda tá hasteada. Beleza. Infusível. Isso. Tem um grandão ali. Ele tá lutando. Vamos aproveitar. Ah! Combustível. Eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Vocês estão percebendo, né? Eu tô... Ai, caralho. É muita coisa ao mesmo tempo, parça. Beleza. Mano, eu já olhei todos, velho. Cadê o... O'Brien é ali, não é? Será que eu acerto um Molotov daqui? Nossa, é o estrigo, ó. Nossa, é o que eu acerto? Ah, que zoado. Sério? A gente vai chegar através da parede. Nossa! A gente vai chegar lá. O que é isso? Vou apertar para cá Tem dois ali também, deve ter uns outros ainda Beleza, a gente limpou a infestação Vamos já liberar esse penúltimo laboratório da Nero Porque esse é o laboratório, ainda tem as cargas perdidas por aí Mas esse aqui vai ser o penúltimo laboratório Quase indo matar esse bicho, ele é muito chato, só falta ele aqui Ele está o único enchendo o saco, vamos acabar com ele, né? Olha, ele está tentando bater no... Ele não está nem sentando o zumbi que está tentando bater Olha que trouxa Ai, ô grandão, vamos embora, vem Eu e tu, vai Está morto, amigo, não dá nem graça Está maluco Está ali botando a maior pavor, pelo menos a gente faz a missão tranquila Beleza, limpamos aqui Eu acho que deve vir... Mano, deve ter alguma caixa de som perdida Eu sou danado para perder essas caixas de som, velho Mas quer saber, Dani? Caralho, foi de primeira mesmo? Caralho, joguei o fino, hein, mano Eu tenho energia para variar Não entendi Como assim não tem energia, gente? Mas funcionou Ué Caralho, tem mais um gerador por aqui, velho Ah, ok Vou pegar o galão de gasolina já O cabo passa por aqui Gruda naquele fio Vem para esse E daqui caído Ué Pegada, eu fiz Será que está faltando Fusível? Atalaia Ui, tem logo duas, cacete Ah, caralho Queimou o fusível Caralho Me fudeu, velho Vem, rapaz Vem, pode vir Ai, você não, cacete Ele falou queimou o fusível Mas eu não vi aonde Ok, é aqui Vamos dar uma investigada Ah, eu já tinha um fusível Beleza Isso deve resolver Caralho Isso vai atrair todos eles Para ser ante mim Ai, caralho Tintinha Sabia que tinha caixa de som Por fora Putz, isso vai me foder Ai, caralho Me tomou a hora Para ser ante mim Vem Nossa Meu amigo Ai, ai Ai Cacete Cacete, velho Era uma horda, mano Eu não fazia ideia disso Caralho Estou sem sucata Que raiva Como eu odeio não ter sucata, velho Caceta, velho Nossa A parte boa é que realmente Eu estou fazendo uma limpeza pesada Aqui na universidade Ai, cacete Eles deram a volta, velho Mano Caralho Fudeu muito, velho Oi Verão Ei 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 Vamos lá. 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 Olha da faculdade comunitária. Eu nem sabia que tinha uma orda aqui, filho. Foi a maior surpresa do dia isso aqui. Puta vida, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, velho. Regaçamos, 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 chat, essa é a real. Valeu. Beleza Olha, vou te falar, mano Não esperava mesmo essa Vambora, vamos voltar pra nossa missão aqui Limpar a universidade De maneira sensacional, jovens Sensacional Tem um grandão ali, mas eu tô sem saco Sem tempo, irmão Sem tempo Olha, esse é um dos dormitórios, não tem Ele falou que ele deixou no dormitório, né Ele não falou que deixou fora o dormitório Enquanto isso, abastecendo meus recursos Porque eu queimei tudo Cara, eu acho que lá no acampamento do Deacon Vou ter bastante recursos pra ir lá Olha, bastante explosivo O cara tava em uma dessas cabanas Aqui, tá aqui Tomara que isso vale a pena, Weaver Eu vou ter que dar uma grindada de loot, né Pior que daqui a um tempo eu vou começar a enfrentar Provavelmente mais hordas, né E eu ao menos tô sem recursos pra isso Um dos rádio gravador, né Outro daqueles micro gravadores Ah, eu faço Passo esse micro gravador também Vambora Tamo cheio de curinhas Ah, cara Eu tô faltando energia, velho Eu vou usar mais uma de energia aqui Eu prefiro correr muito às vezes, né Será que dá pra tancar? Mas tudo bem Mas dá pra facilitar Beleza, mano Aí limpamos aqui Fizemos o objetivo Agora a gente vai vir pra cá Pegar as últimas coisinhas que faltam Mas pra isso eu vou lá pegar minha moto E pra isso já limpamos A melhor parte também é que limpamos Então temos mais um fast travel também Pela região Velho Aqui tem Olha, aqui tem missão Nunca vou desistir Aqui tem missão Caçador de recompensa Então a gente vai fazer essa de baixo Depois a gente vai Ah, essa aqui é encontrar com o Brian? Porra, eu vou te falar Eu não gostava muito do Brian, não Baita imbecil Mas As missões do Brian Eram as mais reveladoras e legais, né Fica aí o pensamento Vambora Já limpamos A gente pega os bagulhos E faz a missão ali de cima A gente vai dando essa ruchadinha Nas missões da região aqui Pô, mano, eu consegui Uia, caralho Tô largando um monte de recompensa pra trás, velho Isso aqui é bom pra Brian Dar respeito nos acampamentos Até a galera, hein Nossa, moleque Fiz a limpa aqui Teve uma hora, mano Que eu nem comentei Na hora que eu tava concentrado na vitória Mas teve uma hora Que eu joguei um napalm Nos bichos, era Puta, mas morreu uns 40 Com um napalm Bagulho bom pra cacete, velho Ali se eu estou sem Bombas, né Deixa eu fazer uns Molotopes Uns napalmes Agora acabou tudo, velho Tô zero recursos Então, eu falei do acampamento do Deacon Eu realmente tava falando do acampamento do Deacon Lá na... Ah, eu não posso ir lá na primeira cidade Ai, que burro Tinha esquecida Esquece, eu vou ter que arrumar por aqui mesmo Tem na base militar Não tem? Ai, que burra ter munição Acho que vou precisar Já vou pegar, né Porque quem fazia os negócios pra mim Era o Bulser, né, mano E o Bulser, ele normalmente Ele enchia meu rabo de... De recurso, mano Robinho, eu não quero te matar Você vai vir pra cima... Ah... Será que eles andam sempre em bando, né? Ah, sempre erro o timing desse bagulho Caralho, o bicho com um tiro na cara Ele tá vivo ainda Vamos lá, abastecer a moto Revantar ela Ai, meu Deus Ah, eu tenho bolsa de munição na moto, hein Será que tem mais uma viatura ali? Eu vou tentar ir de viatura É isso aí Sai fora, urso Sai fora, urso Vamos lá Amostras de secuta Deixa eu pegar uma sucatinha nos carros aqui Vem me curar Beleza, quatro sucatas Tem uma viatura por aqui Então vou pegar a cura que vai ter nela A gente vai pegar da viatura Da viatura eu acho que tem sucata e munição A gente continua Precisa fazer flecha de fogo, né Porque eu gastei algumas, eu acho E vai ter bastante ninho agora Como é que eu tô de... Dardos incendiários Ó, não tenho querosene Isso vai ser um problema Não ter querosene vai ser um problema Beleza, sucatinha, munição Mais uma aqui Vai ser sucato ou vai ser silenciador Espero que seja sucato Boa Ok Ok Cara, ali vai ter querosene com certeza, né É porque se eu chegar lá sem querosene Nem adianta, tá ligado Por isso que eu já tô vindo aqui fazendo essa limpa Porque Vai ser bem inútil chegar lá em cima sem... Chegar lá na missão sem querosene Com aqueles ninhos de periquito lá Amunição Ah, boa Olha, velho Lotamos de munição sem precisar... Zerar nossas coisas Vamos dar um rolezinho aqui embaixo Um posto de gasolina ali em cima também Ok É uma armadilha Um posto de gasolina ali em cima Seus gostos Ah, quer enganar o enganador, né, meu parceiro? Ah, meu Deus Falta muito respeito com essa galera, viu Ok Temos cura Tá bom que a gente já evitou problemas futuros também Na certeza que alguma hora eu ia passar aqui Ia ser surpreendido Ih Tem horda por aqui Porque isso aqui é aquele negócio que a gente corta Pra desviar e pra ganhar tempo da horda Só que o jogo não ia deixar um negócio ali à toa, entendeu? Eita, isso aí é sujeira de horda, ó Tá estranho isso aqui, velho Ah, tá estranho isso aqui é lugar de horda Essa fazenda aqui é uma fazenda de hordas Brinquedo de cachorro eu peguei True Será que eu consigo dar pro cachorro do booster depois? Ih, rapaz Fui pego Sim, pessoal Ainda não resolvemos esse pepino Ainda não resolvemos Nada pra cá Nada pra cá Eu tô longe da universidade, mano Isso aqui é Alguma coisa estranha por aqui Ó, isso aqui é lugar de horda mesmo Eu vou deixar uma armadilha aqui Se realmente for um lugar de horda A hora que a horda voltar à noite Ela vai ter uma surpresa Já vai dando uma reduzida, né Vambora, vamos fazer uma missão A gente já tá pertinho aqui Não vai ser tão difícil, não E é pra pegar plantinha, né E plantinha aparece no radar Onde eu tenho que pegar Então é bem tranquilo Vambora É mesmo, né Moleque, fui no áudio, velho Isso aqui é o que eu tenho que pegar Parece que o cicluto é um velhão pesado, pelo jeito Cara, esse skill das plantinhas aparecer no mapa é muito boa, né Ah, deixa eu limpar essa porcaria aqui Eles nunca vão me deixar em paz Se eu não queimar os ninhos Isso deve chegar Ok, aquele ninho já foi Bom, eu já peguei a cicluta Não, não vou nem limpar esses ninhos não Porque foda-se Ah, não, não vou abrir aqui pra mais nada Eu tenho um fast travel por aqui Tipo Posso limpar esse último aqui Do local de pesquisa só, né É o último da região aqui, não é? Ah, esse é o local de pes... Ah, não O que eu tenho que ir é esse aqui, ó Putz, então oficialmente eu não preciso mais limpar esses ninhozinhos da Trunks Eu vou até colocar dardo normal na minha besta Porque se tiver algum... Algum gigante é um problema maior, né Tranquila a missão Tranquila, tranquila A gente vai limpar esse último laboratório da Nero E aí eu já vou acelerar depois da missão do O'Brien Acho que é melhor do que... Ou não, eu volto pra base e me entrega as missões É porque ali em cima já vai ter mais umas duas, três missões pra fazer, né Ai 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 Tu é o jibris, né meu parceiro? Fai tranquilo Urso Caralho, achei que tava f*** Vem, bugadinha, vem Vem, bugadinha, vem Tá sendo bem fácil esse acampamento aqui, o que até me assusta, né? Levando em consideração que é tipo o último Cadê o gerador, gente? Cadê o generator? Cadê o charger? velhamente os cabos, hein, e ali já tem um holofote caído, olha, olha, um holofote não, um negócio, olha, que fila da mãe, velho, isso aqui ia tocar, eu ia tomar no rabo Ah não, não, tá, o fio passa por ali, passa por dentro, tá ali dentro, ok, eu tenho que dar um jeito de entrar ali, vamos lá, tá aqui por trás, beleza, sem ordem, por favor Tá faltando alguma, velho, porque foi muito pouca ainda, ali tem uma Tá ouvindo passos largos, é do urso, beleza, eu vou arriscar, velho A pior das hipóteses vai ter uma caixa ainda faltando ou vai vir aquele urso Cadê, são duas hipóteses bem ruins, inclusive, mas Foda-se Horda Agora fodeu, agora fodeu porque é horda Foda-se 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 Eu estou achando que é uma horda, jovem Eu acho Vamos ver Olha, liberei skin nova, que da hora, velho Porra, aí sim É barulho de horda, velho, tem uma horda aqui do meu lado, mano Ou não, aspa não, velho Não, como é esse? Foda-se 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 Ok, calma. A missão é lá em cima encontrar com o O'Brien, além de duas missões de entregar ali, né? Que é levar a cicuta e entregar o negócio do Weaver. Eu consigo fazer uma viagem rápida, beleza? A gente já se livrou da horda, se é que tinha uma horda por ali, né? Eu vou te falar que neste momento, meus amiguinhos, eu não queria enfrentar a horda nenhuma. Então, tá safe. Vambora, entregar o Berego Knights, finalizar essas missões e ver qual que é o plano. Eu vou conversar com o O'Brien. Eu não sei qual é que é que vai dar isso aí com o O'Brien, tá ligado? Essa é uma parada. Mas vamos descobrir em breve. Berevida 19. Valeu, galerinha! Ai, cacete, marca a missão certa. Ai, cacete, marca a missão certa. Beleza, larga a moto aqui e vambora. Bom. A planinha foi mais tranquila, né, gente? Ih, agora vamos ver. Gostaria de experimentar, vai em frente. Obrigada, soldado. Espero que tenha sido cuidadoso, isso aqui é tóxico. É, sim, sim, com certeza, senhora. Escuta, eu tenho plano. Eu não tenho tempo pra explicar, mas da próxima vez que eu vier, esteja pronta pra ir embora, ok? Soldado. Eu não agradeci dessa vez. Descansar. Eu não consegui, eu não consegui ler, foi muito rápido e tava em inglês. Foi, I need them loving you. I need them loving you. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. I never skip... Ah, I never stopped loving you. Nunca parei de amar você. Ah, foi tão bonitinho, gente. Eu aprendi a fazer dados envenenados. Interessante. Ok, foi bonitinho, foi bonitinho, porra. Ah, a próxima missão é com o vacilão. Vou marcar aqui já. Ah, eu nunca deixei de te amar. I never stopped... Acho que é isso, né? Eu nunca parei de te amar, eu nunca deixei de te amar. E aí, cara, como foi? É, só consegui isso. Ah, cara, o que temos aqui? Oh, irmão, você salvou minha vida. Da hora. Valeu. Ah, quer mais alguma coisa, Weaver? Weaver, você... Tá, com bateria. Beleza. Hum, hum. Ei, soldado St. John, você é o melhor, cara. Melhor do que um irmão. Ok. Foi fofo, foi fofo. Eu tô aqui quase chorando. Beleza, matamos o Weaver. 94% dá um bom soldado. Ok, a gente tem um plano, velho. Então, qual será este plano para liberar Sarah? Sobre... Gente, Bulzer. Bulzer aqui. Missãozinha, nunca vou desistir aqui. Missãozinha, caçador de recompensas aqui. E missãozinha, proteger os fracos aqui. Deixa eu dar uma olhada como a gente tá. De histórias. Em porcentagem. Isso eu quero ver. Isso aqui, ó. Nunca vou desistir. Tá quase concluída. Falta pouco. Sobreviver não é viver. Falta a última agora. A gente fecha a questão Bulzer, velho. A gente vai fechar a Bulzer. Encontrando a Nero. Falta o quê? A Nero ainda não apareceu a missão de encontrando a Nero. Falta alguma coisa pra Nero ainda. Despedaçado. Falta a coisa dos Reapers. Falta a coisa da Lisa, velho. Nossa, que interessante. É tudo que temos. Falta a coisa da Ed. Falta a coisa do Iron Mike. Falta a coisa do Esquizo. Falta a coisa do Capitão. Falta a coisa do Coronel Garrett. Falta bastante coisa ainda, hein? Eu pensei que não. Falta bastante coisa não. Oficialmente é a reta final, né? Olha, se a gente tá no episódio 18, se a gente não acabar no 19, é no 20. Então eu vou parando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece que no topo da descrição tem a playlist pra ver o próximo. Um beijo e tchau!